E aí, Neguinha, esse é o bonde dos cachorros, mamãe Eu quero ver você dar uma lavada no chão, Neguinha Foi lá no baile que ela dançou E como sempre, todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou, chamou Chamou eu novinha, ô novinha Se é tudo de bom Tá boquinha, tá boquinha Me marcou com o batom Dá uma lavada no chão, dá uma lavada no chão 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 É o bonde dos cachorros, mamãe E aí, se joga, vambora Foi lá no baile que ela dançou E como sempre, todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou, chamou Chamou eu novinha, ô novinha Se é tudo de bom Oh, oh, oh Pra boquinha, pra boquinha Me marcou com o batom Oh, oh, oh Dá uma lavada no chão 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 Dá, 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 dá E aí, neguinha Deu uma lavada no chão, mamãe Que delícia Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto